Temos aqui a praça, ali a Basílica de São Pedro, o Elisco, e a começar ali, e a fazer isto tudo, isto, 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 continuando para ali, são a fila, penso que para os museus, mas de entrar os grupos, ou a fila para entrar para a Capela Sistina. De repente, porque os grupos, como eu estava a dizer, os grupos entram pela praça, mas pessoas individuais entram pela entrada, que depois vão gostar que é mais para aquela zona, mas do outro lado do muro, portanto, é da muralha do Vaticano. E pronto. Estava a dizer, já castigo, porque não paguei, porque não estou para pagar para ele. Obrigado. Obrigado.